E aí rapaziada, Jovem Jeff na área, beleza? Começando mais um vídeo pra vocês rapaziada Mais um vídeo daquele jeitão Então nós estamos aqui rapaziada Com a motinha oficial do canal Entendeu rapaziada? Você aí que tá do outro lado da telinha aí Me ouvindo Você gosta de moto, bicicleta Várias coisas rapaziada relacionadas a grau Então você caiu nesse canal aqui de paraquedas Vai se inscrevendo aí agora Corre Então deixa seu like aí Compartilha Beleza rapaziada? E se inscreve aí E ativa o sininho aí Pra não perder nenhuma notificação no canal rapaziada Então eu vou dar uns graus aqui Gravar aí pra você rapaziada Tamo aí Por mês rapaziada Então fica com Deus Bom final de semana pra todo mundo E fique com Deus Que Deus abençoe todo mundo Tamo junto É nóis O sonho é grande como um coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé A seda queima leve enquanto o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar eu tô indo buscar Mas lembra quando só saia de roupa emprestada Sou a lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto Acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado da preta e grana pra gastar O sonho é grande E mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho pros menores de cá Louco e sonhador 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 Mas nessa vida Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar eu tô indo buscar Mas lembra quando só saia de roupa emprestada Sou a lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto Acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado da preta e grana pra gastar O sonho é grande E quem sabe que é 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 Só grau rapaziada Pra vocês Mas já volta daquele jeitão Toma rapaziada É esse jeito que a gente gosta Daquele modelo brasileiro A gente voltou aqui na rua rapaziada A gente tava com saudade dela Aí hoje a gente foi num lugar diferente Toma rapaziada Eu vou deixar o link aí na descrição Pra você estar seguindo ele Vai lá acompanha as fotos As mecânicas que ele faz Deu um salto rapaziada Toma rapaziada E a chuva caindo e toma ingrau E toma ingrau E a chuva caindo E a chuva caindo e toma ingrau É, rapaziada, nós tava aqui dando uns graus aqui, começou a chover aí, aí nós pegou, rapaziada, parou ali, aí deu uma parada na chuva, né, vai voltar aí. Mas olha pra você ver, rapaziada, como que tá o céu, que bonito, mano, tá muito chave o céu, rapaziada. Do lado tá a chuva e do outro lado tá o céu limpo, ó. Deus e seus pincel aí, a natureza, mano, que natureza top. Só quem gosta de natureza sabe o que eu tô falando. Toma, rapaziada, esse grau é zíper. Toma, com o pé no ar quente vocês gostam, né, rapaziada, pode falar. Esse grau é respeito. É isso aí, rapaziada, a NASA constrói e os meninos destroem. Chegando o final de ano aí, um feliz Natal pra todo mundo. Que Deus abençoe todo mundo aí, que o ano comece com o pé na frente, rapaziada. Vamos correr atrás dos nossos sonhos e seguir em frente. Toma, rapaziada. Vamos correr. Vamos correr. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Curte aí, rapaziada. E vem acompanhar nossos conteúdos que tá da hora, mano. Vocês que gostam de moto, bicicleta. Várias coisas eu vou trazer aí, rapaziada, pra vocês. Toma, rapaziada. Ó, botou pra dormir. Daquele jeitão. Dorme, fia. Ó, colocou a mão embaixo do guidão. Toma, rapaziada. Ó, grauzão em volta do carro. Daquele jeitão, ó. Toma. Toma aí, rapaziada. Toma, domingrau. Ó, olha como que tá na quebrada aí, ó. Você tá maluco, rapaziada. Cheio de moto. Sumem grau. Ave Maria, rapaziada. Tem esmoto a só grau. A quebrada tá como? Ave Maria. Ave Maria. Lembra quando Era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar Eu tô indo buscar Mas lembra quando Só saía de roupa emprestada Sou a lábia, não tinha mais nada Mas o cap e ninguém de escada Pra poder